Eu parei com a bola Meu Deus, mas como eu vou usar o disco com o coador? Bom dia, bichões! Estamos aqui, acabei de fazer assar, assar uma carne É um bife, né rapaz? Peguei na geladeira lá, falei, eu não vou fritar? Não, eu não vou fritar, eu vou assar? Vou assar Tá aqui, assadinho, já tá cortadinho pra criança comer de boas E eu acho que eu vou agora assistir, rapaz, sabe o quê? Que eu vou colocar aqui o tal do Interstellar lá, que fez o Celso aí Faz o quê? Dois anos já? Um ano, sei lá, alguma coisa assim E eu não fui no cinema assistir E também eu tô com preguiça de assistir agora, porque eu vi que o filme tem três horas de duração Falei, puta, minha vida Acho que o último filme que eu assisti que tinha três horas de duração, rapaz Foi quase... Ah, só foram dois só, acho que eu assisti Assim, assisti e assisti inteiro, né? Porque tem o Avatar lá O Avatar também eu acho que tem três horas, quase três horas de duração Eu não aguentei assistir tudo não, rapaz, eu dormi Poxa, meu Deus, não... É, muita nhé Aí o que eu assisti completo mesmo, o primeiro foi o Contatos Imediatos do Terceiro Grau Que também deve de umas duas horas e alguma coisa lá, quase três horas também E o outro também que eu assisti inteiro foi o Titanic E o Titanic, rapaz... O Contatos também eu assisti... Acho que mais de uma vez Umas... Não, mais de quatro vezes eu assisti, eu já O Titanic eu assisti também mais de três vezes Três vezes, eu acho que foi Mais de três vezes eu já assisti o Titanic E agora... Vamos ver se o Interstellar aqui eu consigo assistir Completo, mas acho que eu não vou conseguir assistir todo ele hoje Porque... A preguiça já tá batendo, hein? Só de ver aqui, rapaz... Três horas é muita coisa Rapaz, vem aqui fora dar uma... Uma espairecida Espairecida no pulmão Rapaz, tá rolando uma festa louca aqui perto, hein? Ou... Essa festa é longe e o som tá bem alto Porque... Dá pra escutar daqui um... Um chamamé rolando Só a gaitinha gritando, só, hein? Você tá louco, essa molecada Não é não, Kia? Como que você dorme quando tem festa assim, tia? Você fica escutando, você fica acordado a noite inteira Pô, agora que eu lembrei aqui, menino Hoje, final de semana aí, vai ter a primeira corrida da Fórmula 1 Acho que em Singapura, ou acho que é Austrália, não sei Isso tá passando alguma coisa aqui Poxa, esse negócio de Fórmula 1 eu sempre tento acompanhar Mas não consigo acompanhar esse negócio, menino É brincadeira Nesse esporte nenhum eu consigo acompanhar Já tentei acompanhar futebol é... Eu já tentei, cara Futebol, acho que nesses últimos tempos Nem na Copa do Mundo eu não tô conseguindo acompanhar Qual do esporte também que eu tentei acompanhar já? Tô em Fórmula 1 Fórmula 1 quando passava no SBT Em 1900 e quando? Em 1997, 96, sei lá, alguma coisa assim Eu acompanhava quando passava no SBT só também Aí depois o SBT parou de passar ao vivo as corridas Aí eles passavam... Eles faziam o compacto da corrida e passavam durante a noite Acho que depois do programa Civil Suns no domingo, alguma coisa assim E a desculpa deles na época que falaram que não ia mais passar ao vivo Foi que assim a transmissão ia ficar muito mais... Muito mais dinâmica Ia ficar muito mais... Ia ficar mais interessante pro telespectador Pro telespectador... Lá lá Pro telespectador porque só ia pegar as coisas boas da corrida e jogar ali na terra Mas, pô, dessa conversa não... Esse papinho aí não pegou muito não, rapaz Aí eu acho que ficaram depois só mais um ano Cortaram aí a coxa que foi pra... Não sei se foi pra Bandeirantes ou pra RedeTV, a Fórmula Indy Eu sei que acabou também esse negócio aí Não passa mais nenhuma TV aberta Ah, tá passando a GP da Austrália, ó Tá na Lady Globo Pô, já é a corrida... Já é a corrida hoje? Não sei se é a corrida hoje Acho que é a corrida hoje já Caraca, bichão Já teve uma batida louca ali Tá... Carro... Carro foi pro saco, bichão Deixa eu ver, eu vou assistir aí Bichões, já assisti lá a corridinha Caraca, quem bateu o carro lá foi o Fernando Alonso Porra, que porrada o cara... O cara deu na parede lá e... Pelo amor de Deus E ainda o melhor de tudo foi que ele conseguiu sair andando do carro, cara Falei, caraca, se patifou o carro Virou um pó praticamente de carro do cara Você tá maluco Acho que é por isso que eu gosto de assistir a Fórmula 1, cara Eu acho que... Um dos únicos esportes que eu gosto de assistir é a Fórmula 1 por causa disso, cara Por causa das variáveis do esporte Tipo, futebol não tem variável Tem variável quando é time grande e dá briga e tá E é só porradaria no negócio Então, a única coisa que eu... Ah, isso aí eu não curto futebol Qual que é o outro que eu falei que eu assistia? Eu falei que eu assistia jogo de tênis Tênis é legal ainda porque tem aquelas discussõezinhas e tal Tem umas variáveis legais Mas o que é legal que tem uma variável louca É a tal da Fórmula 1, né, rapaz? Igual hoje Hoje eu perdi de ver o acidente ao vivo Porque o legal é você estar assistindo ao vivo Lá gravado, depois já perde a graça Aí você sabe que o que acontece é a surpresa, né? Então a Fórmula 1 tem bastante essa variável Eu acho que é por isso que eu gosto mais de assistir ao vivo O tal da Fórmula 1 O negócio é o tal da surpresa, cara É tipo circo Pra que que eu vou no circo, rapaz? É pra rir do palhaço? É pra bater palma pro malabarista? É pra o quê? Pra ver os caras... Pra tampar o ouvido no globo da morte? Não, cara Vou no circo Pra ver a cagada que pode acontecer ali, rapaz Porque, porra É mó louco Você, cara, você ficar imaginando Aquele malabarista vai acertar a faca na cabeça Vai acertar a faca na cabeça dele, cara Ah, vai tocar fogo nele Vai tocar fogo, ó Cuspiu fogo Vai explodir a cara dele Então o legal, cara De ser no circo No circo funreca, assim Esses que vêm pra cidade aqui pra montar Que vêm de... Na caminhoneta Esses circos que vêm na caminhoneta O legal deles é você ir lá e... E, tipo, é foda falar que você torce pra alguma coisa acontecer errado Mas eu faço isso, cara Quando eu vou no circo Eu torço pra alguma coisa dar errado Pra ter a variável A variável é que é importante, rapaz Esse negócio Então, é foda falar isso Mas não Agora não Quando você tem o circo de solei Aí não Aí já é outros 500, né? Aí você vai pelo show Pelo espetáculo mesmo Mas quando é cirquinho pequeno assim, pô Tem que ser o... Tem que torcer pro palhaço... Pro palhaço não fazer graça Tem que torcer pro palhaço cair da cadeira Então é... Foda esse negócio, cara Eu gosto de coisa só que tem a variável Tipo, uma vez... Ah! Falando na variável É por isso que eu assisto carnaval No começo do ano eu falei que eu gostava de carnaval Por causa dessas figuras todas Mas... Eu gosto mesmo De assistir o carnaval por causa da variável O que pode acontecer de acidente ali com aquele negócio ao vivo Um monte de trambolho Eles... Não tem... Não tem ensaio pra passar ali Que eles causam daqueles tamanhos O negócio é... Você torcer pra dar alguma coisa errada Igual naquela vez do... Foi no desfile da Gaviões da Fiel Acho que faz o quê? Uns quatro anos? Não, quatro anos já tava aqui Não faz bem mais Faz uns oito anos já Não lembro agora Lá em São Paulo Ainda tava no Japão E tava passando ao vivo na Globo Internacional O cara tava assistindo todo o negócio lá Lá, 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 lá Assistindo Aí no finalzinho do desfile O que acontece? Eu não sei se era o braço do gavião que ficou esticado Aí o carro foi pro lado Assim, não sei o que aconteceu Mas eu sei que a asa pegou e bateu no último relógio Que tava fazendo apontar E aqueles relógios que eles têm no meio Nas laterais da pista pra contar o tempo Eu lembro que bateu Eu falei Caraca Que foda Qual a cagada que aconteceu Então, pô Eu assisto pra isso Aí Em futebol A única vez que eu constatei uma variável, cara E foi ao vivo Eu tava Tinha Eu peguei um trampo É isso lá no Japão ainda Eu fui fazer um trampo com um amigo lá Ele Eu fui gravar um jogo de futebol pra eles Aí tá lá Tá um frio do cacete E a loucura que japonês tem, cara Lá era um parque O parque era Esporrando Enorme Eu não lembro que cidade que era As ideias de japonês Eles montaram a porra do parque Numa colina, cara Então lá de cima do parque Dá pra você ver a cidade lá embaixo Isso era a época de Acho que era o outono Quase comecinho do inverno E tava ventando pra cacete, cara E o jogo começou a tardezinha E terminou só a noite Aquele vento O vento E você na área mais alta ali da cidade Era perto do mar Tudo no Japão é perto do mar Até porque é uma índice E começou a final, cara Aí começou a final Aí eu vi Eu percebi, cara Que os caras começaram a se estranhar lá dentro Falei Vai dar merda isso daí Olha a variável chegando perto E foi, 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 foi Até que aconteceu, cara Virou uma briga Aquela parada ali Falei Tá Prela, cara E eu filmando aquele cara Porra, eu tava com tesão De eu filmar aquilo ali, cara Eu acho que eu até baixei pela metade do preço Só por causa da briga que teve ali E eu consegui filmar Isso foi, cara Passar aquele vento Passar, passar o cansaço da viagem Ficar naquele vento fodido Que tava tendo naquele dia Passando o frio do caramba lá Valeu tudo isso Só pra ver a briga no final ali Do negócio, cara Até voadora na tal da briga Então eu acho que Pra mim, esporte, cara Tem que ter essas variáveis aí Senão não tem graça Então, a dica do dia hoje é Assista esportes com variáveis, cara Assista ao vivo esportes com variáveis Porque senão Não tem graça, bichão Não tem graça Bom, gente Então é isso Depois de explicar as variáveis pra você Agora eu vou dormir Caceta, formiga do caramba, cara Dois água comeu em cima da minha mesa ali Tá cheio de formiga e salva graça Até amanhã, então Com mais pouquinho de DVG E pegar o quadrado Fechou? Show, show Aずas Aningar Ainda Aoga A algo Ainda A CIDADE NO BRASIL